A rainha desse canal sou eu! Gente, então no vídeo de hoje eu trouxe uma brincadeira nova, muito legal e muito sensacional, chama O Jogo da Lapada! É isso mesmo, gente, o Jogo da Lapada ele consiste em o quê? Ful, você que se vira. Ué, você nem me explicou o que é o Jogo da Lapada? Você tem que se virar, você tem que saber explicar sempre. Então, gente, a gente vai fazer um jogo aqui e quando perder vai ter lapada. Cadê? Ele nem me explicou o jogo aí. Você não explicou o que é pra mim, praga. Tá, então vamos explicar o jogo pessoal. É o seguinte, eu e o Rangel somos os competidores e a fulga da Lapada. Novidade! Aí nesse jogo vai ser o seguinte, eu e o Rangel vamos ficar um de frente pro outro. Na verdade, o jogo chama Ninja. Você não fica, você sabe. Você não vai convidar pra tudo. Você vai acordar cedo pra aqui, então. Fica aqui, ó, aqui, ó. Isso aí. O jogo de hoje consiste no quê? Eu e o Rangel vamos ficar de frente pro outro. O Rangel vamos assim. Começou o jogo, desvia. Aí onde sua mão parou, ela tem que ficar. Aí eu tenho que bater em ela. Onde sua mão foi, não tira pra fora, é só eu subir ou descer. Então quando você vai bater, eu levanto ou desço. Entendeu? Gente, vocês entenderam a explicação que a gente deu aqui? Vocês vão entender na medida que o jogo vai acontecer. Como eu sempre digo, quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, eu entendei. Olha o dinheiro que a fulga trouxe pra bater na gente. Vai dar emoção pra esse jogo aí. Enfim, pessoal. Mostra pra gente. Mostra. Quem perder é no sutil e macio. Ele tem a rapada na mão. Então deixa eu ver. Às vezes vem bem. Deixa eu ver. Ai, amiga! Enfim, vamos começar esse jogo aí e é nóis. São quantos rounds? A FUK anuncia o round. A FUK fala já. Round 1. Fight! Quem começa? Você! Sou muito ruim, mano. Quando você perdeu a mão, não, burro. Você perdeu a mão. Perdeu a mão. Continua? Perdeu a outra. Que isso? Idiota! Amei esse jogo. Não tem nada errado não, menina. Você é muito devagar. Meu Deus, amiga! Você não é minha amiga, mano! Ai, pô! Já tava doendo, porque ele tinha abacate. Ele tá doendo mais. Vamos mais concentrado agora. É, vamos concentrar, vai. Já não é, então. Round 2. Fight! Não, ele ia voltar. A mão lá na cheira. Agora sou eu, hein. Pediu! Ai, não! Eu fiquei olhando muito pra mão. Nossa, que bruma! Eita! Sou eu? Com a conchinha. Meu Deus! Ganado, né? Ele tá me distraindo, né? Meu amor! Ó o mocego ali, ó. Eu não brinco com ele, não! Que que é isso? Vai acabar! O botão de que vai trazer pra gente ficar muito louco. Vai ter que fazer a... Ah, você é burro! Acabei de tentar. Ah, é? Ah, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Reflexo não! Gente! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Eu sou o melhor! Não! A última hora que eu já tava assim, ó. Jura a boca, ele perdeu! Ele passa aqui e ficou... Ai, jura! Ele fica... Vai, não! Não, vem, não, vem! Não, 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 não! Ah, 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 ah! É chinelo parecendo essa, que eu não sou baiano de pau, gente! Eu vou virar a mão pra minha história de dormir! Que horror! Round 3, fight! Olha! Me esfurrou! É assim que a brincadeira! Por que que você tirou a mão em pessoa? É, escondeu a mão! E a onda pela é na China! Não sei se a gente tá a sua! Tá, amiga, tu tá falando isso pra eu distrair, né? É, cuidado! Tenta me dar um tapa, né? A rainha do canal é a maquiapanha também! Vai ter na cara! Eu sou humilhada nesse canal diariamente! Pela minha própria família! Pelos meus amigos! Isso aqui é uma pouca vergonha! Bate na outra mão, porque... Ai, fumo! Por que que você tá fazendo isso comigo? Eu tava... Gente, gente... Ah, o que você tá fazendo isso comigo? É uma brincadeira! Ô, gente, não, pera! Eu trouxe o jogo pro canal! Eu pensei no vídeo! E eu apanho, véi! Não dá! Quantos pontos ela tá? E eu tô com quantos? Todos! É! O rei desse canal sou eu! Para de tentar me humilhar mais! Vamos lá! Round 4! Quem joga pra agachadinha? Agachadinha! Agachadinha! O que que é isso? Dei o super que você não esperava! Chama o Superfighter! Pode ir full! Não pode, não! Vai ler pra gente as regras! Não! As regras! O Reijão começou a ler esse livro e nem acabou, né? Não existe! Agora eu faço tudo, né? Dizeram que ele falou, não, eu tô lendo! Eu falei, não! Que amigo culto que eu tenho! A química! É porque quando eu comecei a ler eu falei, gente, esse trem deve ser de estudar! Aham! Livro de química! Eu não fiz mais! Olha aqui, ó! Deixa eu ler aqui, ó! A partir de quando um jogador vence 3 rounds, ele tem direito de utilizar o lap away! O lap away é quando bate as duas mãos na mão do outro adversário enquanto ele não está preparado! Lap away não vale! Lap away! Vamos lá de novo! E aí a Afu bate dois chinelos em duas mãos! Na cara! Vamos lá! Round 4! Fight! Tô vendo, tô vendo um... Um negócio ali! Trouxa! Calma, você não tinha tirado a mão antes! Vai bater com ela! Dá um sonho! Não é possível, gente! Minha mão tá até doendo agora! Sou eu ou eu sei? Exatamente! É você! É eu agora, né? Exatamente! Eu não! De você! Ah! 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 Ai, meu Jesus! Cris! Gente, eu tô com muito deses! Eu tô com muito deses! Eu tô com deses! Para de mexer, velho! Você fica quietinha, velho! Eu toquei e não toquei! Não, mas tem que fazer... Pá! Te lava! Tá! O público tem que ouvir! Ai, gente, chacinha! Esse jogo não precisa ir pro canal, é muito humilhação! Eu amo esse canal! Não! Não, não, não! Esse é o canal que tinha que chamar Humilhação, Dani Diz! Vamos dar o nome pra você! Humilha, Dani Diz! Não tem condição, eu vou ganhar um pontinho! Humilha, Dani Diz! Olha, gente, não, sério, olha a minha mão! Tem gente que fala que quando a mão tá amarela é porque perdoa, e quando tá vermelha? É porque é burra! É porque a pessoa é burra, entendeu? Eu imagino na escola o povo aqui, olha, a mão tá vermelha, é burra, tá vendo? A mão tá sangrando! Tô mal! Tô mal! Tô mal! Ai, o que aconteceu com a sua amizade, né? Gente, então vamos! Gente, sério... Esse é o round final? Sim! Final round! Eu vou deixar você ganhar de mim! Óbvio que não, porque eu tô tão feliz! Quem começa? Oh, você nem falou que eu não sei começar, vou só trair! Não sou sempre eu, então eu que tô ganhando, vou de novo, eu deixo! O que é? Why do I? Quem começa? Você é mó ladrão que estuda! Você tá tirando a roupa, olha que tirando a roupa! Gente, hoje eu tô roubando, fomei antes de comentar! Não, eu escondo a mão, pra me igualar a você! Olha, eu posso simular, eu vou simular! Simulador! Não, eu sou! Ele tava na cara, minha filha! Não, vai ter que voar! Ele vai bater a cara! Agora calidando! O que que é isso? Ela acabou no pós não, você já tinha perdido ela? Não tinha não! Então por que você tava descontendo ela? Porque eu tava atrás, amor, como é que eu vou botar a mão lá? Você que que eu faço assim? Ele te bateu e fez isso na sua mão tirar, você não bateu. Você que que eu faço assim? Você já me bateu? Vamos voltar, replay. Eu quero dar um depoimento hoje. Olha, hoje eu tô aqui pra dar um depoimento pra todo mundo aí, que assim como eu não ganha nada. Não ganha no bingo, não ganha nem o sorteio da vovó. Eu sou assim como você, pode ir. Vamos tirar ela do fogo. Vamos tirar ela do fogo. Ai, é bom! Se o seu pai comprar esse chinelo... Você pode saber, meu filho, você pode saber. Sua vida não vai ter o final. Deixa eu falar um negócio, pai. Último bônus aqui. Round bônus. Que que é isso? Qual a mão você não quiser agora. Valendo! Tipei, deu um bombom. Precisa te bater. A outra você não perdeu não. Eita bebê, vamos aplicar isso aí pra trás. Vamos. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus. Tira uma! Não! Não, não, não! Não!" Essa é a minha galera, né? Oh, no, no! Não, não, não! Não, não, não! Eu não sei que eu sou em mim! Eu pude tirar! Enfim, foi isso! A Daniela adendo o câmera ali. Eu achei que ele ia fazer assim, ó! Qualquer coisa! É, na vida assim, ó! Por que é mais latada? Ahhh, é muito difícil! Tá tudo bem, tá bem, me dá um pouquinho pra fazer esse trem, porque eu acho que não dói no cadáver, Zandra! Ah, é? Não dói mesmo não, bebê. Não dói não, minha manteiga não, gente, juro. Peraí, deixa eu focar. Gente, amor, ficou até ela perdendo. Gente, dói muito. Tá achando que a Fu é pouco bracinho? É, ela tá muito brava dessa senhora. Toma aí, ó, pode ir aí, senhora. Eu vendi. Ai, Fu, pra que faz isso? Você não tá me entendendo. Você tava vendendo em chinelada toda hora. Eu vendi, mas você podia ser pelo menos pra briga e fingir que tava me batendo forte, sei lá, mas você não. Você quer que o seu canal seja fingimento ou verdadeiridade? Tudo bem. Verdade. Verdadeiridade. Eu passo verdade pra quem me assiste. A gente é verdadeiridade. Verdade. Então qual é a quantidade de verdade? 40. Eu devia ter ganho. Ela fala 39, 25. Ninguém vai gostar desse vídeo porque eu perdi tudo. Amiga, eu achei divertido você fazer desafiar as pessoas, mas você tem que treinar, né? Não, vou ter que ficar em casa com o Guifo Pandas. Pois é, porque assim, você foi inteiro. Sim, o vídeo esse eu achei muito legal. Eu também, mas... Eu sou ruim. Você é ruim. Talvez a rainha seja o problema do reino. Isso que apareceu quando a gente tá na escola e tá o pessoal rindo de você atrás. Eu me lembro. Mas espera... Para de fazer. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque eu não gostei não, sabe? Foi zero legal pra mim. Mas se for legal pra você e você quer que eu faça parte 2, 3, me apanhando, porque esse vídeo devia chamar Dani Apanhando. Enquanto isso, eles continuam rindo aqui na minha cara. Enfim, se você curtiu, compartilha aí com seus amigos, comenta aqui embaixo mais vídeos que você quer que eu faça e que eu não apanhe. Fica com Deus. Para de ir te apanhando! Gente, é mim, mim, sei lá. Tchau, fica com Deus.